Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no GTA V, hoje pra gente conferir alguns dos veículos mais legais que a gente fez durante as lives de GTA V modificando, tá bom? As nossas lives, pessoal, acontecem aos sábados, tá? No sábado a gente joga GTA criando mods e durante a semana pode rolar aí uma live de algum outro jogo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar aqui colocando alguns veículos que a gente criou durante a live, tá? Vou utilizar aqui o menu pra poder carregar esses veículos. Caso vocês queiram também utilizar o menu, o link vai estar aqui na descrição, como eu sempre faço, e vamos carregar os nossos veículos aqui, ó. Primeiro que eu vou carregar é o caminhão bola, tá? É um caminhão em que a roda dele é um monte de bola, de boliche gigante. Então vamos carregar ele aqui, ó. Olha aí. E pessoal, esses veículos são todos funcionais, olha. Olha que legal. São veículos que a gente cria com o intuito mais de experimentar mesmo. O que que fica legal, o que que não fica, o que que dá certo, o que que não dá, né? Esse aqui eu achei uma ideia bem interessante e que exigiu um pouco mais de criatividade pra poder fazer. Por quê? Porque aqui a gente tem a impressão que tá dirigindo esse caminhão aqui em cima, mas na verdade, olha só, não tem ninguém dirigindo lá. O nosso personagem, ele tá embaixo, invisível. Olha só, vou sair aqui do veículo pra vocês poderem ver. Ó. Olha lá. A gente tava embaixo, então, e não em cima. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de destreza, né? Um pouco de habilidade com as ferramentas que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, pra poder criar coisas diferenciadas, assim, né? Bom, vamos lá, vamos carregar o próximo. O próximo que a gente tem aqui é uma banheira voadora, cara. Olha só que legal. Vamos colocar aqui. Vou, então, começar a voar aqui, ó. Pra gente ver, olha lá. A banheira, então, voadora, cara. Olha que coisa maluca. E aí a gente coloca em primeira pessoa aqui, ó. Olha lá, onde que a gente fica segurando. Fica segurando o tal do consolo, né, meu? Olha lá, vamos pular aqui de paraquedas. Uou! Tchau, banheiro voadora! Cadê ela? Vamos ver onde que vai cair. Ih, não deu pra ver. Próximo veículo vai ser o barco monstro. Olha aí. Que legal. A gente tem, então, um barco com rodas e ainda tem uma metralhadora ali atrás, cara. Olha que coisa maluca. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos começar a voar aqui. Voando. Olha aí. Cara, olha que legal. E aí a gente pode utilizar também as armas aqui do nosso barco-avião. Olha só, vamos colocar aqui em uma câmera que a gente consegue identificar o nosso alvo. Vamos trocando de arma aqui, que a gente pode. E, ó, lancei um míssil. Olha o míssil lá. Vamos sobrevoar a pista aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar algum carro daqui de cima. Olha só, acho que eu acertei, hein? Não dá pra ver, senão eu vou bater o avião, né? É lançar o míssil e olhar pra frente. Lancei mais um míssil ali. Uh, acho que eu bati em alguma coisa ali. Olha o míssil. Cara, muito show. Vamos tentar destruir esses carros aqui da frente. Acho que agora vai, hein? Ó. Uh, passou do lado. Vamos descer dele aqui? Foi. Ok, então, pessoal, vamos pro próximo veículo aqui. A lista é grande, hein? Muito veículo bacana. Vou colocar aqui, então, o nosso BatBus, que é o próximo veículo. Olha isso, que coisa insana, cara. É o carro do Batman com um monte de ônibus em cima. Olha isso. Que loucura isso aqui, né? A gente pode até ativar as turbinas aqui do veículo. E vamos carregar o nosso próximo veículo, que é o Carcama, né? Isso aí a gente fez até na live passada. Que é o Carcama, olha aí. Que loucura isso aqui também. Muito bom as ideias, ó. Carro-cama, cara. Vai se ligando. Vai se ligando. Olha aí. Fazendo drift de cama. Onde que você vai ver isso? Só aqui no GTA, cara. É isso, mano. O carro é uma cama. Olha, a cama é um carro. Muito legal. Vamos carregar o nosso próximo veículo aqui, então. E, assim, se vocês quiserem também, depois de ter dirigido a sua cama aí, vocês podem também tirar um cochilo aqui, né, meu? Foi legal. Vamos carregar aqui o próximo veículo. Carro-avião. Vamos ver o que é. Aí, ó. É tanta coisa. Tem uns que eu já nem lembro mais o que que é. Mas vamos lá. Esse aqui é o carro-avião, então. É um carro que a gente pilota como se fosse avião mesmo, ó. Bem legal. A gente pode também atirar. Vamos ver. Ele só tem metralhadora, né? Então, a gente pode atirar com a metralhadora dele aí, ó. Vamos pular aqui. Nossa, assim, ó. Foi. Vamos carregar o nosso próximo veículo, que é o carro de fogo agora. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Olha aí a bicha. Olha que coisa mais louca, né? Então, ali em cima, vocês já podem ver que ele fica pegando fogo. E atrás também, no escapamento dele ali, sai fogo. Então, olha só. À medida que você vai dirigindo com ele aqui, você percebe partículas de fogo saindo diretamente da lataria do carro. E é mais uma ideia também bacana e pra vocês verem aí que não dá pra grudar só carro em carro e carro em objeto. Dá também pra gente colocar algumas partículas, né? Alguns efeitos especiais no nosso carro também. Vamos sair aqui. Vamos carregar o nosso próximo veículo. Ah, esse aqui. Esse aqui a gente fez no fechamento da última live também. Ficou um carro muito bacana. Vou colocar ele aqui pra vocês. Olha aí. É o carro cyberpunk, cara. Olha que loucura isso aqui. Muito maneiro. Vamos colocar de noite pra gente ver os efeitos das luzes ali. Se liga nos efeitos especiais e nas luzes do veículo. Opa, acabei batendo no outro carro ali. Olha, o farol dele foi aumentado também, né? A gente tem, além dos faróis convencionais, a gente tem duas lâmpadas gigantes azuis ali. Pra poder iluminar melhor também. E esse carro atira. Vamos ver aqui. Aqui, tá. Então aqui a gente tem as metralhadoras que atiram. Vamos atirar nos outros veículos ali. Então, ó. Tirando o carro de fogo ali. Olha que legal. Primeira pessoa a gente pode dirigir também. Apesar que fica um motorzão aqui na nossa frente, né? Mas, pra mirar, nada melhor que a primeira pessoa, né? Então aí, ó. A gente tem uma mira bem perfeita aqui dentro do carro. Então aí, muito legal. Carro cyberpunk. Caveirona na frente. Duas metralhadoras gigantes aí, ó. Muito, muito top. Vamos carregar mais um veículo. Ah, o DeLorean. Do De Volta Pro Futuro. Olha só. Já saindo fogo aí atrás. Porque, já sabe, né? Assim que acelerar, a gente volta pro futuro. Olha aí. Muito legal. A velocidade dele também parece estar modificada, né? Pra ele poder correr muito mais rápido que o original. Bacana demais. Olha só que loucura esse aqui, hein? Dois veículos combinados. A escavadeira e o carro monstro. Então, assim... Esse aqui ficou uma combinação muito interessante. Vamos tentar jogar esse helicóptero longe. Olha aí. Nossa! Cara, que loucura isso aqui. Vai vendo. Muito legal. Vamos tentar atropelar esse maluco aqui? Pra ver o que acontece. Olha o cachorro. Ih, passou o cachorro. Nossa! O carro deu um looping. Ih, ficou contente não, hein? Querendo me bater. Sai fora. Ah, esse aqui agora... É um tanto... Difícil de controlar. Mas... Ficou uma ideia muito interessante. Vejam só, né? É um jet ski. Opa, vamos tentar controlar aqui. Opa, foi. É um jet ski voador, cara. Olha isso. Estão voando com jet ski, cara. A turbina ligada aí. A gente tem um turbo também que a gente pode ativar de tempo em tempo. Bem bacana. Vamos pular aqui. Uou! Ah, esse aqui agora também é uma ideia muito boa. Vamos carregar aqui o carro do Mr. Bean. Olha isso, cara. Que coisa maravilhosa, né? Olha o cara sentado ali em cima numa boa. É o carro do Mr. Bean com sofá em cima. Olha, você pode fazer manobras aqui que ele não cai não. O cara é duraço. Né? O cara parece um pedaço de toco pregado no chão. A ideia é muito boa também. O carro ficou igualzinho do Mr. Bean, né? O verdinho, assim, carro compacto, né? Bem bacana. Vamos carregar agora o tanque voador. Olha só que coisa loucura isso aqui, né? Olha aí. E o legal é que o tanque encaixou certinho aqui na lataria do avião, né? Então aqui, esse é um avião que tem um espaço aberto aqui atrás. E o tanque encaixou certinho, né? Olha aí. Podemos voar aí e podemos selecionar a nossa arma. Vou colocar a primeira pessoa aqui pra ver. A primeira pessoa, então, funciona normal. Nossa, mas é muito difícil de controlar esse avião. Tá, tô bem. Cara, esse avião é muito difícil de controlar. Vamos pular dele aqui. Próximo veículo, tanque supremo. Eu não lembro qual que é esse não. Vamos ver. Ah! Olha só. Essa máquina... Cara, simplesmente sensacional essa máquina aqui. Por quê? Porque a gente tem dois tanques juntos. E assim, o tanque que tá embaixo, ele tem uma velocidade maior e uma precisão na direção muito maior que o tanque original. O primeirão. E olha só, a gente pode jogar as coisas longe. Vamos tentar jogar esse carro aqui da frente. Olha só isso, cara. Muito forte. Olha isso, que loucura, cara. Vamos ver se a gente consegue usar essa metralhadora daqui de cima. Aí, ó. Bem legal, né? Tá aí. O tanque supremo. Uma combinação de dois veículos mais uma metralhadora montada em cima. Muito interessante. Ah, olha aí. Mais um tanque voador. Uma combinação de três veículos esse aqui, hein? Vamos voar com ele aqui. Então, olha aí, ó. Que bacana. Uma combinação de três veículos. Deu um resultado muito interessante. Né? Esse aqui a gente pode atirar com metralhadora também. Muito top. Vamos sair aqui. Opa! Ejetado. E, bom, estamos acabando. Vamos carregar por último aqui o trem voador. Olha aí. Nossa senhora. Olha o tamanho desse bicho. Dá pra brincar altas horas aí. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Deixa eu sair do meu veículo aqui. Aí. Beleza. Eu vou finalizar o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram utilizar esses veículos aí no jogo de vocês, é só clicar aqui no link da descrição que tem aí pra você baixar, tá bom? Caso vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever. Deixar um like que ajuda demais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço e... Tchau!